Uma história de sucesso. O empresário Marcio Funabasti aceitou o convite para comprar uma franquia do Instituto Embeleze quando participou de uma feira. E há nove anos se tornou franqueado de uma grande marca no ramo de beleza. Marcio se orgulha em fazer parte da formação dos profissionais que saem daqui e garante que todos têm grandes chances de ascensão na carreira. Ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos, seus objetivos, montando seu próprio negócio. Isso é muito gostoso. Tendo um pouco dessa participação na vida de cada um. Tendo essa independência financeira. O Brasil está na lista dos países que mais usam serviços na área da beleza. Thaisa Silva trabalha aqui desde o início. E garante que todos os cursos são preparados pensando em oferecer o máximo de qualidade. Nós temos uma graça de cinco cursos. Nós temos o cabeleireiro profissional completo que inclui até a parte de penteado, que é uma especialização. Nós temos a parte de manicure e pedicure com a parte de unhas artísticas. Temos depilação profissional que já inclui designer de sobrancelha. Marqueador profissional que inclui a especialização em designer. E o curso de barbeiro que é o top do momento. Barbearias tem crescido bastante. Quem procura o local sempre se surpreende com o resultado no final do curso. Francisco abriu mão da estabilidade no trabalho e quis investir na área. No dia seguinte que pediu conta do emprego, se matriculou no Embeleze. Com pouco tempo de curso, abriu seu próprio negócio como barbeiro. E já tem em torno de 300 clientes em seu salão. Eu vim pra cá, fiz o curso de barbearia. Comecei e o que eu tenho pra falar é que é só sucesso só. É progressão, crescimento, qualidade de vida. Hoje a minha vida é outra. Conquistar uma formação profissional e também a independência financeira é o desejo de muitos. Mas o compromisso do Instituto Embeleze é, na verdade, vender um sonho real e possível de ser realizado. Suzana Funabasti abraçou a ideia junto com o marido. Hoje é instrutora no curso de maquiagem. E garante que a missão do Instituto Embeleze é também preparar o aluno para ser um grande empreendedor. O que ele aprende aqui dentro é o que ele vai levar pra fora, né? Então a gente tem a preocupação de organização, né? De ter um profissional com uma boa organização, pra que ele realmente seja um profissional de sucesso. E quando ele colocar o diplominha dele lá, né? Quando ele terminar o curso dele, colocar o certificado dele na parede, o Instituto Embeleze, tem o peso que tem mesmo, né? Que é o Instituto Embeleze e é tudo isso, né? Não só formar, mas formar em todas as áreas da vida dele. Com toda essa seriedade e dedicação ao trabalho, fica difícil não ser reconhecido no mercado. Toda história que nós temos, né? Não só nós, mas todos os institutos em Beleze, no Brasil inteiro, né? É um nome hoje reconhecido em mídias nacionais e também pela qualidade de seu ensino. Então, hoje, nossos alunos realmente saem daqui prontos pra montar seu próprio negócio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti